Vamos lá, gente. Bom dia, turma. Tudo bem? Como foram ontem de prova? Como foram ontem de prova? Mas raciológico foi como? Eu acho que você teve 5, 3. 3 de 5, não sabe. Os gabaritos só saem hoje, né? Tá. Vamos resolver a prova? Vamos. Vamos. Deixa eu ver. Vamos lá. Raciológico. Questão 11. Considere o símbolo alfa tal que alfa elevado a 0 é igual a 1, alfa elevado a 1 é igual a alfa, alfa quadrada é igual a menos 1, alfa ao cubo é igual a menos alfa, e alfa à quarta é igual a 1. Eu fiz essa? De... Com expoente? Não é verdade que você fez o expoente, não. E as propriedades usuais de potências de números reais. Considerando essas informações, é correto afirmar que alfa elevado a 51 será igual a... Certo. Vamos lá. Deixa eu deixar essa mão. Deixa eu... Eu vou copiar aqui a questão 11. Então, aqui, né, gente, a prova de ontem. Mas, assim, quanto ao tempo de prova, quanto a... Isso foi tranquilo? Foram bem na específica, então? Que ótimo. Entendi. Ficou fácil demais e complica, né? Como é isso aqui, gente, alfa quadrada é quanto? A terceira. É, a 0 dá 1. O enunciado. Alfa 1, alfa terceira, igual a menos alfa, mais ou menos 1. Tá. Menos alfa. Menos 1. Quem é alfa 51, não é isso? Então, galera, vamos lá. Olha só, o que é que eu tenho aqui? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, olha só. A questão disse isso aqui, né? Vamos entender o que aquela questão está dizendo? Vamos lá. Se eu fizer alfa quinta, a questão fala assim, né? As propriedades, as outras propriedades são mantidas, não é isso? As propriedades de potenciação. Quem é alfa quinta, gente? Quem é alfa quinta? Que seria o quê? Seria... Seria alfa 4, Veres alfa 1, concorda? Porque quando eu multiplico, eu não soube os expoentes. Quem lembrava disso? Feira-se não? Mas, enfim. Mas eu estou mostrando que... É, não, é a sequência. Mas eu disse assim, Então, os efeitos do meu sininho, vai ser... Eu fiz isso aqui, eu sempre... Só muda o sinal. E aí, só muda o sinal. Tá, mas é uma questão de sequência. Eu estou mostrando a sequência aqui, o que vai acontecer. Então, alfa quarta dá 1, mas lembrando a propriedade, né? Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. 4 mais 1 dá 5. Isso para a mesma base e multiplicando, hein? Não vou evitar maluquice, senão soma, não faz isso. Tá? Então, quem é alfa quarta? 1. Vezes... Quem é alfa primeira? Alfa. Então, alfa quinta dá alfa. Certo? Quem é alfa sexta? Alfa quarta. Vezes alfa quadrada, concordam? Porque 4 mais 2 dá 6. Alfa quarta dá 1. Alfa quadrada dá menos 1. Então, alfa sexta dá menos 1. Então, percebam que eu vou repetir essa sequência. Tá bom? Dessa forma, eu vou criar uma sequência. Com o expoente 0, 1, 2, 3. O 4 repete o 0, né? O 5 repete... Vai ficar igual a 1. O 6 vai ficar igual a 2. E assim por diante. Então, percebam que ele está criando uma sequência. Uma repetição de 4 termos, né? Não é isso? Não. É de 4 em 4 que repete. 1, 1, alfa menos 1, menos alfa. 1, alfa menos 1, menos alfa. Se é de 4 em 4, eu vou pegar o 51 e dividir por 4. Concordam? Olha só. Vamos fazer aqui com o que a gente está vendo. Para perceber o que vai acontecer. Se eu pegar 5 e dividir por 4. O que vai acontecer? 5 dividido por 4 dá 1. Resta 1. Então, olha só. O resto vai ser o expoente. Nesse caso, isso foi igual, né? Vamos tirar a dúvida com 6. 6 dividido por 4 dá 1, resto 2. É a mesma coisa que alfa quadrado. Certo? Que é menos 1. Então, quando eu dividir por 4, eu pego o resto e acho o expoente equivalente, né? Aqui na sequência dada. Então, vamos lá. 51 dividido por 4, 5 dividido por 4 dá 1, resta 1. 11 dividido por 4 dá 2, dá 8, né? Resto 3. Então, alfa 51 vai ser igual a alfa ao cubo. Que dá quanto? Menos alfa. Qual é a letra? Letra C. Letra D de Dins. E aí? Entenderam? Acertaram? Acertaram, mas fizeram diferente. Como é que vocês fizeram? Alfa menos 1, menos alfa. E cada versão é de 4, 8, 12, 16, 25 de 4 em 4. Foi de 4 em 4. Entendi. Então, a Micheline percebeu que é a nossa sequência, mas em vez de dividir por 4, foi contando de 4 em 4 até chegar a 51. Tá, mas fez e acertou. Mas percebam assim, lembra aquela questão que a gente fez de triângulo? Que tinha assim, um triângulo aqui, outro aqui, a repetir pra cá. E era uma sequência de 3 em 3. Lembra que a gente dividiu por 3? Pra achar? Então, e toda vez que eu tenho uma repetição de 5 em 5, eu vou dividir por 5. De 7 em 7, eu vou dividir por 7. E olhar pro resto. Tá bom? Eu recomendo que vocês estudem com os dados, com o que você tá vendo. Estuda a regra, pra ver se tá batendo, né? O resto tá representando mesmo. E aí você extrapola. Pra o número que ele tá te pedindo, entendeu? Então, é claro que vocês podem ir contando. Mas aprenda essa ideia de dividir pela quantidade. E pegar o resto. Porque ela pode adiantar... É, nesse caso aqui, o resto sempre vai ser igual ao expoente. A gente testou aqui dois casos, né? Quer que eu teste mais um? Ao cubo. Porque o resto deu 3. Porque, pra gente, então, toda vez que eu vou de 4 em 4, dá 1, né? Então, o ô não considera na multiplicação. Então, quando o expoente for múltiplo de 4, vai dar 1. E 1, não considera na multiplicação, né? Então, é como se eu jogasse fora. E reinicia pra alfa. Isso, são 4, né? 1, 2, 3, 4. O resto vai ser o expoente. Porque, percebam que em 51, qual é o múltiplo de 4 mais próximo? 51. 48, né? Então, 51 é 48 mais 3. 48 é o múltiplo de 4. Então, se é o múltiplo de 4, vai dar 1, né? Alfa elevado a 48, vai dar 1. Vai sobrar quem? Alfa ao cubo. Que é justamente... Tá bom? Então, vai ficar 1 vezes alfa ao cubo, que dá menos alfa. Você dividiu pela quantidade, né? É, dividiu pela quantidade. Porque ele repete, né? Ele tem 4 termos pra repetir. Ok? Entenderam? Alguma dúvida? Mas que bom que fizeram essa. Essa foi tranquila. Pode passar? Tá copiando? Tá copiando. Sim, vai. Ah, foi. Mas, enquanto ela copia. Vocês acharam que nosso curso ajudou pra prova? Nosso curso ajudou pra prova? Que ótimo. Que ótimo. Que bom. É o que eu esperava ouvir. Questão 12. Deixa eu ler a questão 12. Ah, a Michelin tá ali, né? Consulta médica que custou 320 reais. Dividida em duas parcelas. Sim, continuei. A primeira foi de 3 quintos, é isso? A segunda foi de 3 quintos do valor total. Sim. Certo. E a segunda foi acrescida de 11% do seu valor. Acrescida mais 11% do seu valor. Então, a segunda foi acrescida de 11% do seu valor. E a segunda foi acrescida de 11% do seu valor. A segunda foi acrescida de 11% do seu valor. A segunda foi acrescida de 11% do seu valor. O valor total da consulta foi de 325,20. E o valor total da consulta foi de 334,08. Entendi. Então, vamos lá. A garçom diz assim. A consulta foi de 320 reais. E ela foi dividida em duas parcelas. Bom dia. A gente já tá começando a resolver. Já recebeu a primeira, tá? Depois eu volto. Essa é a segunda. A 12. A segunda já é assim, lógico. Então, foi dividida em duas parcelas. A primeira é 3 quintos do total. E a segunda, acrescida de 11% do seu valor. E depois ele pergunta sobre os valores, não é isso? Da primeira parcela, da segunda e do total. Vamos calcular a primeira e depois a gente analisa as alternativas. Então, questão de fração e porcentagem. Que a gente estuda bastante, né? Agora, acho que o que complicou aqui é esse do seu valor, né? É, a questão ficou um pouco imprecisa, né? O que eu acredito, o que eu acredito que tenha sido, que ele se refira, é o valor da segunda parcela. Então, eu vou calcular o valor da segunda parcela sem esse acréscimo. Entendi. Então, vamos fazer... Eu acredito, né? Quando eu ouvi a questão, a primeira coisa que eu pensei foi 11% do valor da parcela. Mas, se não der certo na alternativa, a gente testa de outro jeito, pode ser? Ou então faz dos dois jeitos para garantir que é esse jeito mesmo. Então, vamos lá. A primeira, gente, parcela, é 3 quintos do total. Então, 3 quintos. Dia é multiplicação, né? O total é 320. Então, é só fazer a continha aqui. Vamos lá. 3 vezes 320 vai ficar 960. Dividido por 5, que vai dar... 1, 46 por 5, 190 e 2? 192. Não é isso? 192. Então, a primeira parcela eu já descobri. 192 reais. Aí, a segunda, ele acrescentou uns juros aqui, né? Então, vamos pensar. Se a primeira parcela foi 192 reais, a segunda seria de quanto? Sem esse acréscimo. 320 menos 192. Concorda? Então, a segunda parcela seria de 128 reais. Mas, eu tive um acréscimo de 11% do seu valor, que eu acredito que ele se refira ao próprio 128. Então, a conta vai ficar assim, né? O que é um acréscimo de 11%? 1,11 vezes 128. Fizeram assim? Fizeram um regra de 3? Fondia como? 11 sobre 100 vezes 128. Vai me calcular 11%. Depois, você vai ter que somar. Não é isso? Vou fazer do seu jeito. Então, eu vou calcular aqui a porcentagem, o acréscimo de 11% de 128. Então, a gente viu, né? Naquela parte de acréscimos e reduções, que uma anotação para aumento é esse. É 1,11, porque é um acréscimo de 11%. É 1,1% mais 11%. Então, eu escrevo 1,11. Então, se eu for fazer a multiplicação aqui. 128 vezes 1,11. Vai ficar 1,2,8. 1,2,8. 1,2,8. Vai ficar 8. 10 vai 1. 10,12. 4. 142, duas casas, 1,08. Então, isso aqui deu 142,08 reais. E como é que eu poderia ter calculado essa porcentagem também? Vamos pensar como foi que você fez. Calculou 11% para depois somar, né? Então, outro jeito, né? Eu calcularia 11% de 128. Que dá quanto? 11 vezes 128. Vai dar aqui. Eu vou esconder. Vai ficar 8. 10 vai 1. 4. Peraí. Isso aqui, né? Deu isso aqui? 14,08, né? Agora, eu tenho que somar com o anterior. Porque isso é um acréscimo. Dá 128 mais 14,08. Que vai dar a mesma coisa, né? 142, né? Mesma coisa. Quem mais pensou do outro jeito, porque eu coloco a porcentagem? Posso fazer a regra de 3, né, gente? Não posso fazer a regra de 3? 11 está para 100. Fazer o contrário. 100 está para 11, né? 100% é 128. Aí você botou o quê? 11% aqui? 11% é X. Tá? Eu poderia pensar também assim, ó. Colocar logo o 111, né? Porque é um acréscimo de 11%. É o 100% mais 11. Então, ficaria 111 aqui e já teria o valor direto. Ou eu colocaria 11% para depois somar, que nem eu fiz aqui. Aí eu vou achar 14,08 para depois somar. Então, quando eu resolver aqui, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Vocês têm dúvida em cálculo de porcentagem? Não, né? Tá bom? Então, tem vários caminhos. Vocês vão escolher o que vocês gostam mais. Vamos lá. Eu achei 142,08 e 192. Vamos somar para ver o valor total da consulta? Então, quando eu somar esses dois valores, 300 e... 34,08. Tem uma alternativa que diz isso? Como é? Letra E? Diz assim o valor total é esse? Pronto. Então, letra E é a resposta. Quem acertou? Acertou no chute, foi? Fiz gol. Tipo assim, um quinto, teoricamente, a Gabriela está dizendo o seguinte. Que um quinto eu vou dar a letra A, um quinto das questões da letra B, um quinto da letra C. Então, se você tiver questões tipo 10 A, 10 B, um quinto da letra C, 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 um quinto, um quinto da letra C. É, se ela vai se basear nos acertos e erros dela. Vocês querem fazer esse 11% sendo de 320, para matar a dúvida? Ou não? Estão convencidos? A nervosismo atrapalha essas horas, né? Então, gente, o do seu valor, de fato, é da segunda parcela, tá? No caso, você tem 28. A questão foi maldosa? Foi, concordo. Mas, enfim, né? Pense assim, vocês acertaram, alguns erraram. Ou, sempre passa. Vamos fazer a próxima, pode passar? Como é a 13, gente, lembra aí pra mim? Então, peraí, leia de novo a frase do homem, do diretor, né? O diretor do hospital disse o quê? O que é curioso é que, descontando 20% do total de casos atendidos, sim. Volta-se ao número de casos, antes do final de semana. Volta-se ao número de casos, antes do final de semana. Antes do final de semana. Então, ele diz o seguinte, que no final de semana, tem um aumento percentual, né? De atendimento. Calma. Só que ele falou assim, o que é esse aumento, gente? O que é um aumento? Vamos lá. Vou botar aqui de verde. Não tem nada de qualquer questão. Vamos dizer que eu ganho 100 reais. Normalmente, eu ganho 100 reais. Se eu passo a ganhar 110, o aumento foi de quanto? 10%, né? Mas eu quero 10% de quem? De 100 reais. Então, quando eu pegar 100 reais e somar 10% de 100 reais, eu acho 110, não é isso? Se eu caminhar no caminho inverso, se eu andar no caminho inverso, de 110 para 100, eu diminuo 10%? Não, perdição. Quanto é 10% de 110? 10% de 110 vai ser 11. Se eu tirar 11 de 110, eu volto para 100? Não. Então, uma redução de 10% aqui, de 110, não vai voltar para 100. Vai voltar para onde? Vai ficar 99, né? Ou 11 reais. Então, presta atenção. Quando eu estou voltando, a referência mudou. Não é isso? Eu tenho que pensar na referência. Como é um aumento, eu estou pensando no seguinte. De antes para depois. Então, do dia normal para fim de semana, nessa ordem. E se ele fala que diminuiu 20% do total, volta para o fim de semana, para antes do fim de semana, ele está fazendo o caminho inverso. Não vai ser o mesmo valor. Vai ser quanto? Vai ser quanto? Vou pensar? Se 100%, nesse caso aqui ainda. Se 100% é 110, quantos por cento 100 representa? Nessa conta? Não, eu estou falando um caso hipotético, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui vai ser o quê? 110 vezes x é igual a 100 vezes 100. 4 zeros, né? Então, x vai ser 10.000 sobre 110. Vou cortar um zero. Faça aí para mim, 1.000 sobre 11. Aqui vai dar quebrado, né? Só para a gente dar rápido. Na 90.9090909090. Então, percebam que daqui para cá, a redução foi de 10%. Foi de quanto? 9,01. Não é isso? Dá para ver, né? Mas, enfim. Não foi de 10%, entendeu? Foi de 9,101%. Tá bom? É diferente. Aí dá diferente da volta. Fiz isso aqui só para ilustrar. Não tem nada a ver com a questão, né? Pronto. Então, olha só. Eu não chamo a atenção disso não, em porcentagem? Daí, da volta. Eu não chamo a atenção disso não, durante as aulas? Porque, assim, a porcentagem é sempre, eu falei, né? É sempre a quem eu estou me referindo. Então, se eu falo um aumento percentual nos fins de semana, eu estou me referindo a de dia normal para fim de semana. Então, 10% dos dias normais, ou um aumento percentual vai ser dos dias normais, né? Vou colocar a oportunidade em relação aos dias normais, para depois somar e achar o valor do fim de semana. E aqui ele fez o inverso. Ele falou que 20% de desconto do fim de semana, entendeu? Volta para antes do fim de semana. Então, eu mudei minha referência. Tem que tomar cuidado com isso. Então, olha só. Vou chamar de atendimento durante os dias de semana. Vou chamar isso de X, tá bom? E o número de atendimentos. Durante os fins de semana. Eu vou chamar de Y. Então, preste atenção na nomenclatura que eu estou dando. Porque a gente vê que se mudar a nomenclatura, muda tudo, né? Vamos saber o que ele disse? 20% de desconto do total dos casos volta para antes do fim de semana. Então, esse total aqui é quem que ele estava falando? É fim de semana ou dia de semana? É do fim de semana, né? Então, aqui é de Y. Porque se volta para antes do fim de semana, tá bom? Então, como é que eu escrevo isso? Se eu tirar 20% de Y, eu fico com 4? 0,8, concorda? Não é isso, gente? A redução de 20% não quer dizer 0,8? Um fator de 0,8. 0,8 vezes... Y, né? Ou seja, se eu tirei 20%, eu fico com 80%. Então, 80% de Y, que é o atendimento do fim de semana, é igual ao valor antes do final de semana, que são os dias da semana, né? Então, X. É igual a X. Tá? E o que é que eu quero saber? O aumento é percentual no fim de semana. Como é que eu escrevo isso? O que é um aumento? Por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu fiz aqui. Se eu ganhava 100 e passei a ganhar 110, como é que eu coloco esse aumento? Eu vou botar o valor final sobre o valor inicial, concorda? E vai ficar 1,1. 1,1 representa um aumento de 10%, concorda? Não posso fazer isso? Compliquei? Tá. Eu estou usando aquelas notações que a gente viu, né? O que é uma redução de 20%? É. Se eu tirei 20%, eu fiquei 80%. Então, eu não posso escrever 80% como 0,8? 0,80% dos atendimentos do fim de semana, né? Que é o que ele está dizendo, que o total é fim de semana. Volta é igual para antes do fim de semana. Antes do fim de semana é X, não é? Então, 80% dos fins de semana é igual aos dias de semana. Atendimentos dos dias de semana. Só traduzir o que ele disse para a equação. Entenderam a equação? Entendeu, Michelin? Pronto. Agora eu tenho que entender o que ele está me perguntando. O que é esse aumento dos fins de semana? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. O que é esse aumento? Quer dizer o seguinte. Que 100%... Se vocês não entenderem isso aqui, a gente faz assim, com regra de 3. 100% é o... Normal. Dia de semana. Não é? O aumento do fim de semana quer dizer que eu vou ter outro valor aqui. E que vai me dar os atendimentos do fim de semana. Concorda? Entenderam até aqui? Pronto. Eu não queria fazer assim, porque vai envolver muita letra. Eu vou chamar de z esse aumento. Tá? O aumento de percentual é z. Só para mostrar que a equação vai ficar. Então, quando a gente resolver a equação, vai ficar... x vezes z é igual a y vezes 100. Então, z vai ser quem? y sobre x vezes 100. Concordam? Hum? Então, observe que quando eu pergunto o aumento de percentual, eu vou escrever o depois sobre o antes. Isso é o que eu quis dizer aqui, ó. y é depois? Fim de semana. x é antes. Se é o aumento, eu vou escrever depois. Depois, eu passei a ganhar 110, ganhava 100. Ficou 1,1. 1,1 representa 10%, né? Entenderam isso? Ou não? Não? Sim? Eu estou mostrando isso. Quando eu pergunto o aumento, eu vou escrever depois sobre antes. Então, vai ser y sobre x. Certo? Eu não quero isso, gente. Eu não estou entendendo, não, né? Eu quero um aumento do fim de semana. Como é que eu calculo esse aumento, gente? Vocês entenderam que essa fração me dá o aumento ou não? Eu estava entendendo até quando eu estava no 0,8x. Tá. Guarda o 0,8y igual a x. Eu estou perguntando o seguinte. Qual é a expressão que calcula o aumento percentual no fim de semana? Vocês concordam que é y sobre x? Vezes 100? Tá. Vezes 100 não faz diferença. Só vai mudar o... Se é percentual ou não. Tá bom? Eu vou substituir ali o x pelo... A expressão c, então... Para pegar esse 0,2. Isso. Vou usar isso aqui. Mas entenderam que a expressão é essa? Mesmo? Então, vamos lá. Se eu sei que é 0,8 vezes y igual a x, eu vou escrever quem? y sobre x aqui, né? Para escrever y sobre x aqui, vai ficar como? Como? Posso substituir, né? x é 0,8y. Então, vamos calcular lá? Quem é o aumento? Espera aí, faz passo a passo. Vou fazer passo a passo. Quem é o aumento? Y sobre quem é x? Não é 0,8y? É. Troquei. Troquei x por 0,8y. Tá? Isso aqui é x. Mas você faz o Z vezes 100, não é isso? X. Esquece o Z. Eu só tomei o Z para fazer a R de 3 aqui. Tá bom? Então, eu posso cortar o y? Vezes 100 ainda, né? Então, vai ficar... 100, desculpa. Sobre 0,8. Vamos fazer essa continha? Como é que eu faço essa continha mais rápido? Vou fazer outro slide. Para não ficar confuso. Então, olha só. Recapitulando. Eu tinha... Eu queria y sobre x vezes 100. Né? O aumento? X é 0,8y. Que foi o que o diretor do hospital me disse. Cortei o y, foi embora. Cortei o y. Ficou o que? 100 sobre 0,8. Vamos pensar que 0,8 é uma fração? Porque aí não precisa fazer a divisão. O que vocês acham? Olha só. 0,8 é 8 sobre 10, né? Não é isso? Posso simplificar? Se quiser, pode, né? Vai ficar... 4 quintos. Tá bom? Então, vai ficar 100 dividido por 4 quintos. Vê se não é mais fácil. Dividir a diferença, eu faço o quê? Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Não é isso? 500 dividido por 4. Dá 125, né? Eu também vou fazer aqui, ó. 4 dividido por 125. 25 dividido por 125. Mais rápido, né? Então. 125. 125. 125 o que, gente? Porcento. 125% é o aumento de quantos porcento? Aumento é o aumento de 25%, né? Isso. Aumento. Linha alternativa, tem essa? Letra C. Entenderam, gente, ou não? Mais ou menos? Não, tem que entender. Recapitulando. O que a gente viu aqui, que eu mostrei no cantinho? Que se eu faço uma adição, um aumento na ida, o percentual da volta vai ser diferente. Sempre. Tá bom? Pra eu voltar pra aquele mesmo valor, o percentual é diferente. Por quê? Porque eu mudei minha referência. Quando eu faço um aumento de 10% em relação ao valor inicial, eu vou calcular em relação ao valor inicial. Se eu falo uma redução de 20% pra voltar pro valor inicial, o valor que eu... Minha referência agora é o valor final. Mudei minha referência. O valor percentual não pode ser mais o mesmo. Tá bom? Pra eu ver, dessa vez é a quantia. Então, a questão pergunta é a ida e a informação que ele dá é a volta. O que eu fiz? Chamei de antes de X depois de Y. Entenderam antes e depois, né? Antes é de dia de semana, depois é fim de semana. Então, o que é que o iniciador tá dizendo? Que redução do depois me dá antes. Então, 0,8Y igual a X. Guardei essa informação. Aí eu vou pensar. O que é que ele tá me perguntando? O aumento percentual no fim de semana. O que é o aumento percentual final sobre inicial? Y sobre X. Tá bom? Esse vezes 100 só vai mudar o quê? Porque em vez de dar 125 daria 1,25. Como aqui eu cheguei 1,1. Entendeu? E enxerga o que é 10%. Se vocês multiplicassem por 100 eu acharia 110. Por isso que eu falei pra Micheline que não tem tanta importância. Tá bom? Posso. Então, olha só. O que é o aumento percentual? É o final sobre inicial, né? Final sobre inicial. Y sobre X. Então, se eu sei que 0,8Y é igual a X eu vou usar essa informação pra achar quem é Y sobre X. Tá bom? ele tá me dando um X aqui, né? 0,8Y. Então, eu vou substituir embaixo. Pode passar? Tem no depois também? Tem no próximo? Eu copiei. Tem nesse aqui também. Aqui, ó. Eu vou trocar o X por 0,8Y. Vou eliminar o Y sempre. Por quê? Se ele não me deu o dado vai cortar. Confira na questão. Então, vai ficar 100 sobre 0,8. Faço minhas continhas que eu sugiro que vocês transformem em fração porque eu acho mais fácil. Quem não quiser pode dividir. Né? 100 dividido por 0,8 vai acrescentar um 0 aqui, né? Aí fica 10 por 8 1 sobra 2 20 por 8 2,16 sobra 4 40 por 8 5 Tá vendo? Nem deu difícil, né? É porque eu prefiro que o trabalho desse caso é com fração. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Fariam sozinhos agora na próxima vez? Não? Não é trabalhosa não, gente. É uma conta de... A conta é só isso aqui. É uma divisão. Aí você dividir 100 por 0,8. Essa questão não é trabalhosa. É você entender exatamente. porque a conta que você fez foi essa 100 dividido por 0,8 só isso. Deste 20 20 seria 20 seria as que vocês tinham que eliminar de cara. porque não é 20. E não é que vocês marcariam. marcariam. Tá bom? Tá bom? E aí? O que é que eu faço para vocês entenderem isso? Porque eu quero que vocês não aceitem apenas a resposta. Eu quero que vocês assimilhem e estejam prontos para resolver sozinhos na próxima, né? Até porque tem outra prova dia 11, né? A maioria vai fazer, né? Como é que eu faço para vocês entenderem? O que vocês entenderam aqui? Vamos lá, gente. Não tem como... Vocês não tenham ainda a segurança para fazer sozinhos. Então é o seguinte. Vocês entenderam... É refazer? Entenderam? A ideia básica é a seguinte. A ideia básica da questão é o seguinte. O caminho daí é diferente do devolto. Já aprenderam isso e nunca mais me esqueci. Massa. Então como eu calculo? Vocês sabendo disso vocês não sabem calcular ainda o percentual? Aí vocês vão chamar de XY ou antes e depois e trabalhar com isso para calcular a porcentagem. Tá bom? Aí vocês se viram. 14 agora, né? Vai lá. 14. Aham. Negação para. Então, lógica. Proposicional. Vamos lá. Qual é a frase? Se o paciente... É impaciente. Se o paciente... A gente fez uma parecida aqui. É, a frase é parecida, né? Impaciente. É impaciente. Sim. Ou a enfermeira não veio. A enfermeira não veio. Então... Então... A cirurgia será desmanicada. A cirurgia será desmarcada. Só isso, né? Então vamos lá. Questão de negação. O que é que eu vou fazer? Vamos traduzir para a linguagem simbólica e ver o que é que dá. Vamos pensar. Calma, calma, calma. Vamos lá. Quantas proposições eu tenho aqui? O paciente é impaciente. Proposição 1. A enfermeira não veio. Segunda. A cirurgia será desmarcada. 3. Vamos dar um nome para cada. Paciente é paciente. Posso mais de P? Enfermeira não veio. Eu vou botar não enfermeira. Vou tirar o nome do não, tá? Cirurgia será desmarcada. Eu vou chamar de C. Pode ser? Aceita a nomenclatura? Então, o que é que a questão está dizendo? P ou não é? Condicional C, não é isso? Concordo? P ou não é? C. Lembra que a gente estudou a ordem das operações, né? Então, o que é que está implícito aqui? Está implícito esses parênteses. Concorda? Porque a condicional fica para depois, né? O que quer dizer primeiro? Ou, que é a disjunção. A condicional fica para depois, não é isso? Pronto. Isso é a frase que ele me deu. Só que eu quero negar isso. Então, eu vou botar não tudo isso. Não tudo isso é o que, gente? É uma condicional. Tá? Esqueçam que aqui tem mais de uma coisa. Vou botar assim, ó. Bloco 1. Condicional C. Vou negar isso, né? Como é que eu nego a condicional? Mantenho a primeira, troco por I e nego a segunda. Então, ó. Eu vou manter a primeira, que é meu bloco. Troco por I e nego a segunda. Que é meu bloco. P ou não é. Então, vai virar. P ou não é. E não C. Tire o C, né? Tire o C, não existe mais condicional. Então, a frase vai ficar. Mantenha o bloco inteiro. Mantenha esse bloco inteiro. Então, vai aparecer. O paciente é impaciente, ou a enfermeira não veio, e a cirurgia não será desmarcada. O paciente é impaciente, ou a enfermeira não veio, eu mantenho. Eu não neguei essa parte. Troco por I e a cirurgia não será marcada. Como é que eu estou tentando? Leia aí as alternativas. Calma aí, calma aí, calma aí. Leia as alternativas. Letra A. Letra A diz o quê. Se o paciente não é impaciente, vou traduzir, ou a enfermeira, ou a enfermeira veio, então é, né? Então a cirurgia não será desmarcada. Calma, gente. Vamos traduzir. Vamos traduzir todas as alternativas. A letra A diz isso, né? Ó, pra vocês trabalharem também essa tradução, né? De símbolo pra frase. Letra B, continue. É, mas... É, não tem si, né? Vocês querem, então, cortar? A letra B tem condicional aqui no meio. Letra C. É, como tem condicional, gente, eu já elimino, né? Porque não tem condicional aqui. Vai, continue. O paciente não é impaciente. O paciente não é impaciente. E a enfermeira. E a enfermeira. Veio. Veio. Ou a cirurgia não será desmarcada. Ou não sei, né? Qual é a D? O paciente. Sim. É impaciente. Paciente é impaciente. Ou a enfermeira. Ou a enfermeira. Não é. Não é. Sim. E? E? A cirurgia não será desmarcada. Ó, exatamente o que eu achei. É letra D? É. Ah, meu Deus. Letra E. Lê aí, A, E. O paciente. O paciente. É impaciente. É impaciente. P. Ah. E a enfermeira. E a enfermeira. Mas não veio. Não é. Não veio. Isso aqui é I. É cirurgia. E a cirurgia. Não será desmarcada. Não sei. Igual. Não, aqui é... Essa é O ou essa é I. Então, ó gente. Percebam. Aqui eu tenho três proposições. Esse é um bloco. A condicional é a que manda, né? No pedaço. Ela é mais forte. Então eu tô negando a condicional. Eu vou repetir o primeiro bloco. Trocar por I e negar o segundo. Tá bom? Aí se eu tivesse que negar o primeiro bloco, o que eu ia pensar na negação do O? Aí ia virar P, I, E. Ou não P, I, E, né? Mas eu não mexer o primeiro bloco. Tem o primeiro bloco que eu repito exatamente como ele tá. Tá bom? Porque a negação do condicional mantém a primeira parte. Só nega a segunda. Essa primeira parte, em vez de ser uma coisa só, são duas. Tá bom? Que é a letra D. Letra D. Você marcou o que, Michelin? Eu marquei C. C, não, P e E. Você negou o O, não foi? E como é que você achou o O aqui? Eu neguei as duas. Eu neguei as duas. Troquei o O. Entendeu? Olha só. Você ter confundido e negado o S, é coerente. Tipo assim, você negou o O, aí fica não P e E. Mas como é que você achou esse O aqui? Entendeu? Que não bate. Alguém marcou outra? Vitória. Entendeu que não dá? Porque não tem como encaixar esse O aqui. Você também ganha condicional. Pode passar? Quinze. Qual é a quinze? Não consultou. Sim. Passageira. Certo. Continua. Ah, isso é verdade. Então. A febre. Eu botei será, né? Não. É passageira. Isso é verdade. Ainda que, se a febre não é passageira. Se a febre não é passageira, sim. Então, a coluna será operada. Então. A coluna será operada. Operada. Certo. Sim. Isso é outra informação, né? Nada. De errado. Havia. Tá. Vou botar com a coluna. Sim. E que o paciente não foi operado. Vou manter as palavras. Essa questão já é confusa o suficiente. Nada errado. Nada de errado. Havia, né? Aí. Havia na coluna. Havia. Na coluna. Na coluna. E que o paciente não foi operado. E que o paciente não foi operado. Acerto. Continue. Tá. Então, eu já entendi. A primeira, ele falou que é verdadeira. Ele afirmou e depois constatou, né? Ele afirmou e depois constatou, né? Ele afirmei isso e depois... Ou ainda que se a febre não é passageira, então a palavra... Não. Mas a primeira, ele fala que... A primeira, ele fala que... Leia de novo. Leia de novo. Leia de novo. Então, ele afirmou a primeira. Continue. Você está doente? Não. A febre não é passageira? Certo. Ele constatou que isso é verdade. Afirmou o quê? Se a febre não é passageira, então a palavra será operada. Certo. Feitos os exames da sensação. Pera aí, rapidinho. Então, ele não constatou a segunda, né? Só afirmou. Continue. Então, não sei se é verdadeira, tá? Hã? Então, essa aqui também constatou. Tá bom? Aí, como são as alternativas? Aí, ele ia perguntar os valores lógicos, né? Tá. Então, vamos estudar aqui. Isso é argumento, né, gente? Argumento lógico. Deu três premissas aí. Vamos lá. Você está doente. Proposição 1. Vou chamar de D, tá? De doente. Ou, a febre não é passageira. Eu vou chamar de... Eu vou botar F de febre, mas F confunde com falso. Vamos botar P de passageira. A febre não é passageira. Eu vou chamar não P. Bota a letra minúscula. Aí, se usar minúscula, nem confunde. Prefere usar F? Vou botar F de febre mesmo. Bota a letra minúscula. Então, a febre não é passageira, tá bom? Aí, aqui. São D. A febre não é passageira. Não é F de novo. A coluna será operada. O de operada. Tá? Nada de errado é vir na coluna. Então, eu vou dizer que... Não, bota não C. Nada de errado é vir com a coluna. Pode ser? É. É porque são coisas diferentes aqui, né? Aí, a outra. E que o paciente não foi operado. Ah, olha só. Se o paciente não foi operado, é a mesma coisa eu dizer que a coluna não foi operada. Concorda? Então, eu vou ter que dar o mesmo nome para essas proposições. O paciente não foi operado e não O. Exatamente. Porque, se a coluna foi operada, o paciente também foi operado. Não estou dizendo a mesma coisa? Quer dizer, não estou dizendo a mesma coisa. Vocês podem dar nomes diferentes, se quiserem. E depois a gente faz esse estudo. Você prefere? Prefere dar nome diferente? Melhor, né? Porque não é a mesma coisa. A gente... Não, ele está dizendo lá em cima que a coluna ia ser a operação da coluna. É. Então, é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Não é o mesmo nome. Não, eu sei. Mas, assim... A gente vai concluir. Mas eu não queria dar o mesmo nome porque ele não diz a mesma coisa. A gente vai concluir. Eu achei que esse nada já falava a via da coluna como uma formação adicional para chegar e que o paciente não foi operado. Sim, sim. É verdade. É isso mesmo. Você está certa. Isso aqui é só uma formação adicional e isso aqui vai acabar sendo a mesma coisa que isso. Mas eu estou dando outro nome só para... Porque não é a mesma proposição, tá bom? Vamos... Deixa eu adicionar aqui. Vai ficar D ou não é F, né? Ficou primeiro. D ou não é F, sendo verdadeiro. Aí aqui ficou não... Se não é F, então O. Tá bom? E a última ficou... Não havia nada de errado com a coluna. Não C. E o paciente não foi operado. Não C. Botei P, né? Para não diferenciar da O. Então vamos lá. E essa também é constatada. Essa é verdadeira. Vamos lá. Eu tenho a disjunção dando verdadeira. Isso me determina algum valor? Por enquanto não, né? Porque no O, ou as duas são verdadeiras, ou só uma é verdadeira. Então ainda não... Isso. Só vai ser falso se eu for falso ou falso. Mas como deu verdadeira, não sei quem é verdadeiro e quem é falso, ou se as duas são verdadeiras. Vamos pular essa. Essa eu não garanto que é verdadeira. Ele não constatou. Vamos dar a segunda, então. Tá bom? E a segunda é o quê? É uma condicional. É o I dando uma verdadeira. Só existe um caso em que a condicional da verdadeira, que é o quê? Quando as duas dão verdadeiras. Então eu sei que não havia nada de errado com a condicional da verdade. E que o paciente não foi operado. Não é isso? Também é verdade. Conjunção aqui. Conjunção I, né? Estou estudando a terceira premissa. Tá bom? Então olha só. Ele descobri que o paciente não foi operado. Mas essa questão, ela exige de você um raciocínio de interpretação. Tá? É um pouco incomum isso, né? Mas vamos lá. Se o paciente não foi operado, eu não posso dizer que ele também... Que a coluna também não foi operada? Então a coluna também não foi operada, né? Perceberam? Olha só. Ele descobri que isso aqui é verdadeiro. O paciente não foi operado. É verdadeiro. Então, a coluna será operada, vai ser falsa. Não é isso? É isso que eu estou dizendo aqui. O paciente não foi operado, é verdadeiro. Então, a coluna não será operada, é verdadeiro. Ou seja, a coluna será operada, é falsa. Então, eu concluo isso aqui a partir da terceira premissa. Se quiserem chamar de mesmo nome aqui, no caso vai dar certo, né? Chamar OIP de mesmo nome. Nesse caso vai dar certo. Tá bom? Entenderam que eu concluí que o paciente não será operado? A coluna não será operada? Pronto. Então, olha só. Apesar de ele não ter constatado isso, eu vou precisar trabalhar com essa informação, né? E como ela é uma premissa, vamos dizer que ela é verdadeira? Tá bom? Apesar de ele não estar constatado. Não tem para onde fugir. Porque essa aqui não me determina nada. Vamos estudar essa. Então, eu tenho que não é F, se não é F, então O é verdadeira. Eu descubro que então, não sei o valor do meu primeiro bloco mas sei que o O é falso. A coluna não foi operada. E isso me dá verdadeiro. Vamos lá. É um condicional dando verdadeira. A segunda é falsa. O que é que eu concluo no primeiro bloco? Se fosse verdadeiro, daria a vera ficha que daria a falsa. Então, essa aqui com certeza é falsa, né? Então, não F é falso. Então, F é verdadeira. F é febre, né? A febre é passageira. Concluo isso. Vamos estudar a primeira agora? Então, ó. Aqui eu estudei a terceira premissa. Aqui eu estudei a segunda. Vou botar a numeração aqui para eu não confundir. Agora eu vou estudar a primeira. Porque agora eu sei quem é F. Então, a primeira diz o seguinte, né? D ou não é F está verdadeiro. Eu sei que não é F é falso, né? Então, D vou botar assim. Não conheço, né? Então, vou botar uma caixinha. Não conheço ou falso me dá verdadeiro. Quem é essa caixinha? Se uma delas é falsa para dar verdadeiro, quer dizer que ela é verdadeira, né? Então, eu sei que D é verdadeiro. Concluo o quê, gente? O paciente está doente, a febre é passageira e a coluna não foi operada. Tá bom. Vamos analisar as alternativas? Então, lê aí as alternativas. Letra A. Calma aí, calma aí, calma aí. Letra A. Letra A. Calma. Febre é passageira. Ele diz o quê? F. E o paciente foi operado seria o P, né? Só que o paciente não foi operado. É, não. Só estou traduzindo as renunciadas. As afirmações. Letra B. O paciente está doente, mas a febre é passageira. O paciente está doente, D. Mas aí, né? Lembra que a gente viu? E a febre é passageira. C. O paciente não está doente. O paciente não está doente. Ou a febre não é passageira. Ou a febre não é passageira. D. O paciente não está doente. O paciente não está doente. Então, não D. E a febre não é passageira. E não F. E. Se o paciente está doente. Se o paciente está doente. Então, a febre não é passageira. Então, a febre não é passageira. Vamos analisar aqui as alternativas. Vamos lá. Febre é verdadeiro. P é falso. Se P é falso, quando eu fizer verdadeiro e falso, dá falso. Não é letra A. Letra B. D é verdadeiro. E F é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Então, a letra B está correta. Acertaram? Acertou duas. Vamos lá. Não D ou não F. Não D dá falso. ou falso, né? Falso ou falso dá falso, né, galera? Letra D. Não D. Então, falso. E? Falso dá falso também. Letra D dá falso. E a E. Verdadeiro. Se verdadeiro, então, não F é falso. Verdadeiro da ficha. Falso. Só B que dá verdadeiro, né? Preste atenção. Quando eu acho os valores das proposições, eu posso envolver aqui uma falsidade, mas o que importa é o total, tá? Por exemplo, ele poderia ter dado aqui a condicional que usou uma alternativa falsa, mas que é a condicional de verdadeira. Aí essa seria a resposta certa. Entendendo isso? Eu posso usar uma falsidade e, por exemplo, usar o ou. Botar informação falsa, por exemplo. O paciente foi operado ou está doente. Essa alternativa seria verdadeira. Tá bom? Apesar de eu colocar uma coisa incorreta, como usei o ou e botei uma coisa correta, ela daria verdadeira, mesmo assim. E aí, acharam o que da prova? Então, vamos revisar. A primeira questão, A11, o quê? Se D, então, não é F. Dá falso, né? Então, a primeira questão foi do alfa, né? Alfa quadrado, alfa, não é isso? Foi sequência. Vamos ver isso? Pode passar aqui o slide? Então, gente, a questão 11, me lembre aí, foi de sequência. A segunda, a 12, foi qual mesmo? Foi da consulta médica, né? 320 reais. Fração e porcentagem. A 13 foi do acréscimo, né? Porcentagem envolvendo acréscimo e desconto. E é diferente a prova de Fortaleza? Mas, espera que a gente vai resolver. Não custa nada. Estudando, não é? Vamos ver se eu acho também. A 14 foi de... A 14 foi qual, me lembre aí. Ah, foi lógica. Foi negação, né? Lógica de proposições, né? Só que aqui foi o quê? Negação. E a 15 foi lógica, mas foi argumento. Não é isso, galera? Sim, gente, abre só. Não caiu o conjunto, não foi? Não. O que mais que não caiu? Só, né? Saiu o... Não caiu o conjunto. Apostei tanto em conjunto. É, eu acho assim, que pode cair... Talvez, por não ter caído o conjunto agora, vai cair no dia 11, o conjunto. Tá bom? Eu acho isso. E aí, vamos fazer mais... Eu trouxe umas provas pra vocês e... Vamos fazer a questão, gente? Antes de tudo, eu queria falar de uma questão dos passos que alguém pediu pra eu fazer numa dessas aulas. Como é a questão dos passos? Quem tem aí? Que a minha amiga dava sete passos enquanto eu dava oito. Como é essa questão? Quem é que tem essa? A minha amiga dava sete passos enquanto eu dava oito. Ela tinha iniciado os passos. Eu dei doze. Quantos passos ela andou? Queria se eu resolvesse de novo porque... Eu me abandonei na resolução. A gente chegou na alternativa certa, mas eu fui por um caminho torto. Aí eu queria fazer a resolução mais... Correta agora, né? Bom, eu lembro. Eu lembro, anunciado. Eu só queria que vocês lessem. Eu não sei qual é a prova. É uma que diz assim. A minha amiga dava sete passos enquanto eu dava oito. Foi você que me perguntou, não foi? Pronto. Vamos resolver essa porque eu me abandonei na resolução. Você viu, né? A gente achou a alternativa correta, mas... Foi esquisita, não foi? Resolução. Aí depois que eu fiz em casa, eu, gente... Não. Olha só. Não é, não. 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 Não tem nome, né? Questão 11, ó, gente. Da prova de psicólogo de algum ano aí, que não tem aqui. Qual ano, você sabe? Vamos lá. Olha, gente, presta atenção que eu não vou copiar tudo, tá? A questão diz assim, ó. Considere que sete passos correspondem a... Comi um S. Não tem aqui, não. Diz assim, ó. Considere que sete passos de minha amiga... sete passos de minha amiga correspondem a... oito passos meus. Oi, gente, confira um depois, por favor. Vamos lá. Ela já havia iniciado a caminhada. Então, ela... já... havia iniciado... a caminhada... contando os seus passos quando logo depois eu resolvi juntar-me a ela. Ó, ela já havia iniciado a caminhada contando os seus passos. Tá? Ela já havia iniciado a caminhada. Contando os seus passos. Quando logo depois... Logo depois eu resolvi juntar-me a ela. Então, logo depois juntei-me a ela. Tá desconexo? Olha só. A questão diz o seguinte, vou ler do início. Considere que sete passos de minha amiga correspondem a oito passos meus. Ela já havia iniciado uma caminhada contando os seus passos. Ela começou contando. Quando logo depois que ela começou eu resolvi juntar-me a ela iniciando a contagem dos meus. Tá bom? Iniciando a contagem dos meus? Isso. Após eu dar doze passos passos, ela também tinha completado doze dos seus. Também. É fácil, é fácil. Tinha dado doze. Não é uma mais simples, é uma a cada sete, né? Contando os que já havia dado antes. Com base nessa informação, é correto afirmar que a pergunta é antes de eu começar a caminhar junto com a minha amiga, ela andou... caminhar. Antes de eu começar a caminhar junto, porque se ela começou antes, ela andou antes de mim. Então, quando ela começou, antes de eu começar a caminhar junto com minha amiga, ela andou... Aí tem as alternativas. Letra A, um passo e meio. Letra B, sete passos. Letra C, oito. Letra D, dez passos e meio. Letra E, doze. Tá bom? Deu bem entender o iniciado? Ah, olha só. Sete passos de uma amiga correspondem a oito passos dos meus. Ela já havia iniciado a caminhada, né? Logo depois, juntei-me a ela. Ela já tinha caminhado em alguma coisa. após eu dar doze passos, ela também tinha dado doze dos seus. Só que como ela começou antes, entendeu? É justamente isso que ele me pergunta. Antes de eu caminhar junto com minha amiga, ela tinha dado quantos passos? Tá bom? Entendeu? Pronto. Olha só o que eu vou pensar. eu tinha feito o seguinte. Eu confundi quando eu resolvi com... com... e... como é seu nome? Claís. Confundi porque eu confundi o tamanho do passo com o número de passos. A questão pergunta número de passos, né? Então, olha só. Se eu pensar no número de passos, eu vou dizer o seguinte, ó. Sete passos de minha amiga... Vou botar assim. Sete passos de minha amiga... Tá? Vou botar sete... Não, vou botar só sete. Aqui eu escrevi amiga. E aqui é meu. Equivalem a oito passos meus. Tá? Eu estou dizendo o quê? Que eu completei doze. Então, doze passos meus correspondem a quantos passos de minha amiga? x. Concordam? Estou fazendo aqui, ó. Oito vezes x é igual a sete vezes doze. Aí vai ficar oito vezes x é igual a sete vezes doze. Quatorze vai um. Sete mais um. Oito é oitenta e quatro. x vai dar... Aí quando eu fizer a continha aqui, vocês vão ver que vai dar dez vírgula cinco. Tá bom? Então, assim, enquanto eu estava caminhando com a minha amiga, ela caminhou dez vírgula cinco passos. Então, quanto ela deu antes de mim? Se ela completou doze também? Ela completou doze. Então, vai ficar doze menos dez vírgula cinco que dá um vírgula cinco. dá certinho. Tomem cuidado porque também tem alternativa dez vírgula cinco, tá? Um vírgula cinco. Então, olha só. Posso pensar nessa regra de três e posso pensar também como eu estava tentando fazer com o Claís, que é pensando na fórmula, numa equação, né? Só que a equação você tem que tomar cuidado é o seguinte. Sete passos de amiga correspondem a oito passos meus quer dizer o seguinte. Quem dá mais passos sou eu e minha amiga para andar a mesma coisa? É. Eu tenho que dar mais passos. Eu dou oito passos enquanto ela dá sete. Tá? Então, vamos tentar escrever isso. Vou chamar de A, número de passos de minha amiga e M, os meus passos. Então, vai ser assim, ó. Olha isso na verdade. Troquei. Por que troquei? Vamos ver se dá certo. Quando minha amiga dá sete passos eu tenho que caminhar oito, né? Então, se minha amiga caminha sete passos vai ficar oito vezes sete é igual a sete vezes M. Corta o sete então eu andei oito. Não dá certo? Foi isso que eu não fiz. Olha o que lá é isso. Eu troquei porque é o seguinte. Se eu colocar sete vezes A igual a oito vezes M eu não estou considerando que que inverte a ordem. Por quê? Quanto mais passos eu dou quer dizer que meu passo é menor. Entendeu? Então, tem uma relação inversa aí. É. Aqui. É, mas se eu quiser fazer por equação eu vou achar aqui oito vezes A igual a sete vezes M. Substituo M por doze. Tá? Aí eu vou fazer aqui. Isso aqui foi só um teste pra mostrar pra vocês se tá verdade. A minha resolução seria oito vezes A é igual a sete vezes meios são doze, né? Vezes doze. Então A vai dar sete vezes a mesma coisa. Tá vendo? Sete vezes doze dividido por oito dez vírgula cinco da mesma maneira. Tá bom? O número de passos que ela deu enquanto caminhou comigo. Número de passos da amiga e botar assim comigo, tá? A gente caminhou junto eles caminharam juntos enquanto eles caminharam juntos ela andou dez vírgula cinco passos. Mas quanto elas tinham dado antes se ela também completou doze? Um vírgula cinco. Então ela deu um passo e ele começou. Aí ela deu dez e meio. Entendeu? e fecharam doze juntos. Então, eu trouxe algumas provas pra vocês mas se vocês quiserem sugerir questão Tá aí, tá no meu penneve. Tenho, mas eu acredito até que vocês já tenham essas provas. Eu peguei no PCI mesmo A nossa fonte de provas é a mesma Infelizmente, né? Gostaria de ter um gostaria de ter um privilégio assim pra resolver pra pegar a prova, mas Posso, gente, tirar aqui? Vou fazer outra, tá? Quem tem essa prova aqui, ó nutricionista de... sabe o ano? Sabe o ano dessa? Toda sabe, sabe O ano Então, 2013 e 2014 de nutricionista A Micheline sugeriu essa prova Não tem, não Pensei em concursos Não tem, não Não Nunca tem Então, eu vou resolver essa aqui, tá? Vamos lá Ó, a primeira questão da prova de nutricionista 2013, 2013, né? Não sei qual é 2013 e 2014 12 ou 13, né Micheline? É 12 ou 13 13 ou 12 Não sei A primeira questão é a seguinte A gente já fez essa, né? Se 3 quartos da duração do meu plantão Não é essa questão Pode pular essa? Ou se vocês querem revisar Se vocês querem revisar também pode Ó, se 3 quartos a duração do meu plantão equivale a dois textos do plantão do meu colega Quer que eu faça rapidinho ou pula? Vamos fazer rapidinho a gente faz Porque a ideia aqui é revisar, né? Mas eu vou fazer mais rápido O que eu já fiz Se 3 quartos do meu plantão equivale a dois textos do plantão de um colega Que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar de modo que fique igual dele? Então, vamos lá 3 quartos do meu plantão Vou chamar meu plantão de x plantão do colega de y Então, vamos lá 3 quartos do meu plantão Então, vou me ajudando ali É igual a 2 terços do plantão do meu colega Concordam que ele disse isso? Pronto Que fração devo acrescentar ao meu plantão Então, vou pegar o meu plantão x Mais uma fração que eu vou chamar de k Fração do meu plantão Para dar a fração para dar o plantão do meu colega Deve acrescentar ou retirar Ou retirar De modo que fique igual ao dele Todo entendido o anunciado? Faz a ajuda de ter copiado Mas o o anunciado você entendeu? O anunciado disse o seguinte 3 É Pronto O anunciado foi entendido Então 3 quartos do meu plantão é igual a 2 terços do plantão do meu colega Aí ele pergunta o seguinte Que fração eu vou somar ao meu plantão Fração do meu plantão Ele fala isso? Que fração do meu plantão Então kx Eu vou acrescentar o meu plantão para que fique igual ao plantão do meu colega Acrescentar ou retirar Se o k der positivo eu estou acrescentando Se o k der negativo eu vou estar retirando Eu vou encontrar isso aí quando eu resolver o k Tá bom? Então pronto Vamos resolver Vamos isolar Vamos achar aqui Olha só O que eu sugiro? A gente tem que encontrar o k A questão não é encontrar a fração Então Eu vou tirar esse y aqui que esse y está me atrapalhando Se eu tivesse só x aqui não ia ser mais fácil? Como é que eu tiro esse y? Eu descubro quem é y na de cima e jogo embaixo Então eu vou deixar o y sozinho aqui em cima Quem é y sozinho aqui em cima? O 3 vai se multiplicando O 2 vai se dividindo Não é isso? Então vai ficar 9 sobre 8 Vezes x Ok? Como é que vocês deixaram o y sozinho aqui? Façam do seu jeito Investida Isso Não é isso? Se está multiplicando não passa invertido O 2 está multiplicando passa dividindo Então vai ficar 8 embaixo O 3 está dividindo e passa multiplicando Fica 9 Agora as frações continuam assim Em multiplicação É Isso Entenderam? Pode pensar no cruz credo também, né? Quem quiser O cruz credo aqui ficaria como? É O de baixo com esse, né? Então 4 vezes 2 8 8y, né? Que o y está em cima É igual a 3 vezes 3x 9x Não é isso? Então y é 9 oitavos de x Do mesmo jeito Se eu fizer o cruz credo Olha Pra quem não entendeu isso Sim, então vamos lá Descobri que o y é isso Aí o que eu vou fazer? Jogo aqui embaixo x mais kx é igual a 9 oitavos de x Quem perceber Que o x pode jogar fora Já corta o x Ficaria 1 mais k É igual a 9 oitavos Quem não perceber Eu vou manter Porque Acho que a maioria não percebe, né? Que corta logo Vamos manter o x aqui Então Vou passar O que tem k O que tem k Vou deixar aqui O que não tem k Vou passar pra cá 9 oitavos de x Menos x Quando eu fizer Essa subtração Vai dar o que? 9 x Menos 8 x Sobre 8 Não é isso? Que dá o que? 9 menos 8 1 x sobre 8 Então eu descobri que k vezes x É igual a x sobre 8 Quem é k, gente? Lembrando que x sobre 8 É a mesma coisa Que q Que 1 oitavo De x, né? Então Eu não descubro aqui Que o k é 1 oitavo Como o k Deu positivo Eu estou Acrescentando 1 oitavo Entendendo aqui pra cá Eu estou comparando k vezes x É igual a 1 oitavo De x Então quem é k? Ou então Você pode pensar O x O k vai passar o x Dividindo Ó Kx É igual a 1 oitavo De x K vai ser 1 oitavo O x não pode passar Dividindo x sobre x x sobre x Dá 1 Tá? É isso que eu falei Desde o início Eu poderia cortar o x aqui Entendidos? Vou ler pra vocês Se vocês quiserem fazer A gente faz Se não quiser Pula Fazer assim, tá bom? Questão 12 Considere hipoteticamente Que para fins de recuperação física A gente fez essa, não fez não? Ou fez de noite que eu fiz? André e Luiz iniciaram No mesmo dia Programas individuais André começou caminhando Desculpa 160 metros por dia E aumentou essa distância Em 20 metros por dia Fez essa, não fez? Até certo limite Para estabelecido Luiz começou caminhando 50 metros por dia E aumentou essa distância Em 30 metros por dia Qual o número mínimo De dias Se contaram A partir do segundo Para que a distância Percorrida por Luiz Seja maior Do que a percorrida Por André Fui dessa na aula passada Não foi? Vamos pular Essa aqui também Eu fiz 13 Carlos comprou Uma mercadoria Que estava com 15% De desconto Do valor normal Ao pagar no caixa Sobre que o cartão De crédito dele Dava um desconto Adicional de 20% Essa eu já fiz Também Que vai ficar Você lembra dessa Que eu resolvi? Eu faço com você Depois Qualquer coisa A 14 Sozinho às vezes Mas mal acompanhado nunca Aí lembra É que o final é passada Vou dar só a dica Dessa 14 A 14 diz assim Galera Considere a proposição Sozinho às vezes Mas mal acompanhado nunca Eu vou associar Às vezes com algum Com o quantificador algum Nunca com nenhum Aí eu vou negar normalmente Qual é a negação do algum Ou é o nenhum Ou é o sempre E nego, né? Mas faz a 13 de novo Porque a 13 tem tudo a ver A do juros A do... Tá, passa a fazer a 13 de novo Tá É parecida mesmo Sim, ó Então a ideia da 14 é o seguinte Que eu fiz na aula passada Só revisando Eu vou associar Sozinho Ou desculpa Às vezes Algum Entendeu já a ideia, né? Sempre é todo E nunca É nenhum Aí eu nego da mesma maneira Da mesma lógica É nutricionista de 2012 Nutricionista de... Ah, eu vou fazer a 13 aqui Que ele pediu É Deixa eu fazer a 13 aqui É parecida, né? Parecida maldosa Da mesma maneira Então De novo a 13 aqui Só pra lembrar Carlos comprou uma mercadoria Que estava com 15% de desconto Do valor normal Certo? Ao pagar no caixa Sobre que o cartão de crédito dele Dava um desconto adicional De 20% Sobre o desconto já concedido Então Desconto adicional Desconto adicional De 20% Sobre O desconto já concedido E com isso A importância A importância a pagar Foi de Então Depois dos descontos Ele pagou 5% de 23 reais Nessa situação hipotética Qual era em reais O valor normal da mercadoria? Letra A 60 B 90 C 120 Desculpa C 100 D 120 E 150 Então olha só galera Sem fazer conta Se depois Se um produto Depois de descontos Ficou com 123 reais A única possibilidade É que ele seja 150, né? Não é isso? Por eliminação Aqui a gente já sabe Que é 150 Não tem como dar um valor Não tem como dar um valor Menor que 123 reais Mas vamos fazer as continhas Só pra estudar Não Olha só Eu tenho um valor Eu tirei 15% No período de desconto Depois eu tive outro desconto adicional E paguei 123 reais No final desses dois descontos Qual o valor da mercadoria? Não Tem que ser 150 Não tem como ser 60 Olha só Eu tenho um valor de 60 reais Te dou um desconto Você paga 123 Que desconto é esse? É desconto pro Que tá vendendo, né? Olha o Michelino Olha só Você tá comprando uma mercadoria De mil reais Aí eu faço uma promoção pra você Te dou um desconto Aí você vai pagar 3 mil Aqui O que ele tá falando é isso Ele te deu desconto E pagou 123 Tem como esse valor inicial Ser 60 reais Tem como ser 90 Tem como ser 100 Isso Tem como ser 120 Entendeu? Tem que ser 150 Vamos lá Então, mas como é que eu faria a continha Né? Dessa questão Desconto de 15% do valor normal Então o primeiro desconto Deixa eu botar de preto Vamos diferenciar O primeiro desconto foi de 15% Tá? O segundo desconto Olha só O que tá O segredo da questão tá aqui É um desconto adicional Então eu vou sumar outro desconto Só que é de 20% Sobre o desconto já concedido Então vai ficar 20% De 15% Então vai ficar O segundo desconto é 20% De 15% Quanto é 20% De 15% Gente? 20% De 15 Segue esse porcento daqui Por enquanto Vai dar quanto isso aqui? Moxigo por 2 Divide por 10 3 Então Um desconto de 20% Sobre o desconto já concedido De 15% É um desconto de 3% Então quem foi o desconto total? Daria no mesmo Olha só Se eu calculasse Se em vez de eu achar 15 aqui Eu usasse 15% Ficaria 3 sobre 100 Que é 3% também Tá bom? É porque se eu usar 3 sobre 100 Eu não vou usar a notação de porcentagem Ele não gostar de 0,03% Entendeu? Como eu estou usando essa notação Eu deixei assim Sim, então Se o primeiro desconto é de 15% E o segundo desconto é de 3% Quer dizer que o desconto total É de 18% Não é isso, gente? Então, olha só Ele tem um valor X Desconto de 18% Achei esse de 23 Qual era o valor inicial X? Então, eu posso pensar Se 100% É o total Eu quero saber O valor normal, né? Se eu desconto 38 Eu fico com quantos? 82, né? Desculpa Se eu desconto 18 Eu fico com 82, né? Não é isso? Então, pronto Aqui vai dar 150 Faça umas continhas aí Para a gente ganhar tempo Aqui eu estou calculando A porcentagem O desconto total Foi de 18% Não é isso? Pronto Aí eu posso calcular Quanto é 18% Depois subtrair Ou eu posso logo Calcular direto Se eu estou tirando 18% É porque eu fico com 82 Entendeu? Então, eu prefiro Calcular logo direto Que eu comiço o tempo Se eu estou tirando 18% Recapitulando Primeiro desconto 15% Direto Segundo desconto É 20% Sobre o desconto Já concedido Então, é 20% De 15 Que dá 3 15 mais 3 18 Então, o desconto total É de 18% Então Aí ele está me dizendo o seguinte O valor total Menos 18% Do valor total Me dá 123 reais Qual o valor total? Aí eu calculo O porcentagem De N maneiras Uma delas É a regra de 3 100% É o valor total Que eu não conheço Se eu desconto 18 Eu fico com 82 É 123 Quem não faz Desse jeito Faz do seu jeito Tanto que faça o desconto De 18% Tá bom? Faça o seu desconto De 18% Do valor nominal E desculpa o valor nominal Vai dar 150 Tá bom? O serredo é só esse É entender que isso aqui Quer dizer 20% De 15% Que dá 3 Tá bom? Pode passar? Qual é a 14, Micheline? A 14 é a do Sozinho às vezes Deu outra prova? Ah, essa eu tinha trazido também Vamos ver essa Ó, a 11 A gente fez na aula passada Essa 11 É de conjuntos Considere A, B e C Três conjuntos quaisquer T, S, Q Lembra? A está contida em B É, mas a gente fez na aula passada A gente Mas não é melhor fazer diferente, não? A 12 Se eu for aprovado no concurso Eu viajarei de férias Se eu também fizesse Não fiz, não? Equivalente Quer que eu faça? Vamos fazer Essa aqui eu fiz toda Eu fiz essa da Futebol, basquete também Na aula passada A das fichas também eu fiz, ó Que tem o Paciente preferencial E não preferencial Eu só não fiz a última Que era da Da pressão Então eu só não fiz essa última questão Vamos fazer uma prova nova? Vamos repetir as mesmas Que eu tinha na aula passada Porque assim Se fosse o que a gente fez No início do curso Eu poderia repetir Para relembrar Mas na questão da aula passada Eu acho que a gente está perdendo tempo Eu trouxe umas questões De organização também Que eu não fiz com vocês na manhã Acho que é essa que eu quero fazer Aqui, ó Essa foi a gente que fez, né? Ah, essa é igual a que o Michelin me deu Peraí Deixa eu abrir outra Essa não é Iades, não Querem fazer essa? Começa a 11, né? Vamos fazer essa aqui, galera Olha só Essa prova aqui É analista administrativo De 2013, tá bom? Ela é da banca IBFC Não é Iades, não Mas eu gostaria das caixas deles Para revisar É? Vamos fazer? Vamos fazer, galera? Fazer essa aqui Ó Deixa eu ver se tem aqui Um modo de leitura Read mode Pronto Ana tinha certa quantia É, então Essa questão de fração, né? Que é bastante nessa prova de ontem Então vamos fazer essa Não Essa eu trouxe agora Eu vou seguir a sugestão de Gabriela Que vem primeiro a consultora Se a gente resolver a próxima aula, tá bom? Mas essa, como eu não pensei nisso A gente faz aqui, ó Essa é Analista administrativo De 2013 É da banca IBFC Tá bom? Vamos lá Ana tinha certa quantia Hã? Até 11 Vou fazer rapidinho aqui Ana tinha certa quantia E gastou Um quarto com produtos de beleza Dois, três, já fez essa? Do início do curso, né? É verdade É porque são bem parecidas Quer pular? O que vocês acham? Posso fazer rapidinho? Porque se não fizesse Eu fiz uma parecida Mas a ideia é revisar, né? Ana tinha certa quantia E gastou Um quarto com produtos de beleza Então, ok Certa quantia Eu vou chamar de Ih, não risca, não? Não Certa quantia Eu vou chamar de X Não é isso? Um quarto Vai ser Para produtos de beleza Um quarto de X Mais Dois terços com roupas Então, dois terços Dá certa quantia, né? Dois terços de X Um terço do restante Epa Do restante Como é que eu colo o restante? Então, vai ser o total Menos o que eu já gastei Concorda? Isso aqui é o restante É o que restou Depois que ela gastou Menos o que ela já gastou Um quarto Menos dois terços Então, o que vai ser o meu MC aqui? Quatro e três da doze É X é a certa quantia X é a quantia que ela tinha Então, olha só Um quarto ela gastou Com produtos de beleza, né? Dois terços com limitação Não sei lá com o que E outra fração do restante Aí quando você lê o restante Para tudo E calcula o restante antes Então, quantia é isso Já gastei isso e isso Eu vou tirar Tá bom? Como é que eu tiro? Fazendo o meu MC Doze dividido É É, o que ele já gastou Então Fazendo o meu MC Vai ficar o que? Doze X em cima Menos Três X Gente, eu estou calculando o restante Se eu calculo o restante Tem que tirar o que eu já gastei Eu estou calculando o restante Como é que eu tiro? O que é o restante? Eu vou tirar o que eu já gastei Da minha quantia Não é isso? Não estou mudando não Estou calculando outra coisa Eu estava aqui Parei para fazer isso no cantinho E volto para cá Então, olha só O que é que estão rindo, gente? O que é restante? É tirar o que eu já gastei Então, se eu tirar Estou subtraindo Então, vai ficar Doze menos onze Um, né? Não é isso? Só fiz a continha Um sobre dois X Fiz o MVC Tá bom? Pronto Aí, vamos lá Agora eu quero Um terço do restante Eu parei que eu estou ali Restante E calculei que deu Um sobre doze Agora eu vou calcular Isso Um terço Oh, gente Perdi, foi? Oh, gente Peraí Só tem uma janela aberta? Aí Não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu fazer de novo Estou tendendo, não O que é que está acontecendo? Pronto Então, olha só Era um quarto Era certa quantia X Não é isso? Ficou um quarto de X Mais dois terços de X Que é o restante X menos um quarto de X Menos dois terços de X Que deu Um sobre doze de X Pronto Agora eu quero um terço Desse Desse valor, não é? Um terço De um sobre doze Sobrou quanto no enunciado? Doze, não é? Mais doze Dá a quantia que ela Tinha Então Ela gastou uma parte Depois outra Depois outra Sobrou doze Quando eu somar tudo Eu vou ter o que ela tinha inicialmente Concorda? Então Só resolver aqui a equação Vocês querem que eu termine? Quer que eu termine a equação? Ou aqui basta? Porque eu queria ver outra O que vocês acham? É, aqui fazer o MC é só o X Vamos fazer então Aqui 3 vezes doze Dá 36, não é? Então o MC vai ficar 36 36 dividido por 4 9, não é? Mais 36 por 3 12 Mais Mais 24X Mais 36 dividido por 36 Dá 1 X Mais 36 vezes 12 Dá quanto? Faz aí pra mim É, aqui dá 36 Faça aí 36 vezes 12 Rapidinho 36 vezes 12 452 Desculpa 432 É igual a 36 É Não é isso? É De tudo Sempre Porque senão Eu não vou poder cortar Pronto Agora eu somo 9 mais 24 Vou botar assim 9 mais 20 10 mais 24 34 Então 34 Vai passar pra cá Vai ficar 2X 2X É igual a 482 4X Deu quanto? Perdei o dígnio de via X Deu 216 216 Não sei voltar Ah, meu Deus Aqui Não Enfim Entenderam, né? Pronto 216 216 vai dar o que? Entre 215 e 220 Tá bom? Eu queria ver uma questão diferente Vamos fazer essa 3 Vamos fazer essa 3 aqui Caio, Bruno, Fernando e Vinícius Tocam instrumentos diferentes E mandas diferentes Um deles é baterista Outro é guitarrista Outro é tecladista Outro é baixista Não necessariamente nessa ordem Você tem essa prova? Sabe-se que Caio e Fernando conhecem o tecladista Bruno e o batista já foram ao show do guitarrista O batista é primo de Vinícius e estuda com Caio Caio não é baterista e não conhece Vinícius É, a gente vai fazer uma tabelinha para organizar os dados Vamos fazer uma dessa? Caio, Bruno, Fernando e Vinícius Então eu vou fazer Caio Bruno Fernando E Vinícius, tá? Essa questão é o simples dela Que ela só tem A classificação quanto aos instrumentos, né? Ah, mas eles são de bandas diferentes Agora que eu percebi Em bandas diferentes Então, olha só Um deles é baterista Vou botar o nome aqui Caio Bruno Fernando E Vinícius Tá bom? Então eu vou preencher aqui na minha tabela, né? Um vai ser Baterista Outro guitarrista Outro tecladista E outro baixista Quatro instrumentos Vamos lá Caio e Fernando conhecem o tecladista Então Caio e Fernando Se eles conhecem o tecladista Eles não são o tecladista, né? Então, por enquanto não me disse nada Mas eu vou botar aqui no cantinho Eles não são o tecladista Nem Caio e nem Fernando Tá? Vamos lá Bruno e o baixista Já foram ao show do guitarrista Então Bruno não é o guitarrista Mas eu não sei quem é o baixista ainda, né? Então vamos guardar essa informação Não é isso? Bruno e o baixista Já foram ao show do guitarrista Eu sei que Bruno não é o guitarrista E Bruno também não é o baixista, né? Verdade Porque Bruno E o baixista? Nem percebi Então, Bruno não é nem o guitarrista Nem o baixista Tá? E além disso eu não sei quem é o baixista Mas ele também não vai ser o guitarrista Vamos lá O baixista é primo de Vinícius E estuda com Caio Ou seja O baixista não é nem Vinícius Nem Caio Quem é o baixista, gente? Fernando, né? Então eu descubro que Fernando Bantade preta É o baixista O Fernando é o baixista Isso É... Perceberam isso, né? Porque o baixista não pode ser nem Caio Nem Bruno, nem Vinícius Logo é o Fernando Caio não é baterista Então vamos lá Caio não é baterista Já voltei, né? E não conhece Vinícius Se Caio não conhece Vinícius Parei, não diz nada, né? Não, parei, diz Ah, é verdade, gente Então parei Eu vou mudar Porque eu mostrei baixista com baterista Vamos voltar Mudando os nomes Caio e Fernando conhecem o tecladista Então Caio não é tecladista Nem Fernando é tecladista Bruno e o baixista Eu chamo de baixista de BX Bruno e o baixista Já foram ao show Do guitarrista Então Bruno não é baixista Tá? O baixista É primo de Vinícius Então o primo de Vinícius Não é baixista E estuda com Caio Então Caio também não é baixista Por isso eu descobri Que Fernando é baixista Tá? Agora vem Caio não é baterista Então Caio não é Baterista Não é baterista Não é baterista Pode ser? Então parei Antes de a gente pensar nisso Caio não é tecladista Não é baixista Não é baterista Ele é o que? Guitarrista, né? Então Caio é o guitarrista Caio só pode ser o guitarrista Por eliminação Você não gosta de opções Ele não é nem tecladista Nem baixista Nem baterista Ele é guitarrista Tá bom? Vamos lá Aí ele disse o seguinte Dá pra eu pensar em alguma coisa aqui? Bruno não é guitarrista Não é baixista Mas pode ser tecladista Ainda não descubro, né? Então vamos pensar na outra informação que ele disse Ah, tem duas informações que a gente pulou, né? A gente sabe que o baixista já foi a um show do guitarrista É, mas não ajudou E o outro disse que Caio não conhece Vinícius Ah, e eles não já sabem que o Fernando é o baixista? Fernando é o baixista O baixista já foi pra um show do guitarrista É, mas isso não... Caio não conhece Vinícius Então o que é que isso quer me dizer? Tem alguma coisa de parentesco aqui, ó O baixista estuda com Caio Se o baixista estuda com Caio O baixista... É, mas ele já sabe disso Calma aí, calma aí, calma aí Olha só Caio conhece quem aqui? Caio conhece... Caio conhece o tecladista Não sei Mas eu sei que ele não conhece Vinícius Então o Vinícius também não é o tecladista Entenderam? Olha só Olha só Caio conhece o tecladista Caio não conhece Vinícius Então o Vinícius é o tecladista Pode ser a mesma pessoa? Vinícius não é o tecladista Então olha só Quem é o tecladista? Não pode ser Caio Não pode ser Fernando nem Vinícius Bruno é o tecladista Então o Vinícius é o que sobrou Isso Então só sobrou O baterista Tá bom? Qual é a questão? Qual é a questão? A gente acerta Se ainda assim podemos concluir que Bruno é baterista Não Vinícius é baterista Sim Vinícius é baterista A letra B Fernanda é baterista Não Caio é baixista Não E Fernanda é tecladista Também não Tá? Essa questão Se você montar na tabelinha Ajuda Eu posso fazer mais um? Vocês aceitam? Dessa ideia aqui de organizar Que é um pouquinho diferente Agora sim A única que eu achei dessa ideia de prova Foi essa Mas eu trouxe uma aqui É, né? Você tem essa aí, Micheline? Aquela do vestido Que você falou? Que você me perguntou É questão assim Que tem que organizar Traga amanhã Ele tem uma parecida Com essa ideia Então Você tem essa aí não? Não Ah, você tá com ela aí Vamos fazer Vamos fazer essa Vamos fazer essa Então olha só Então olha só Gente, vamos lá Vamos fazer essa Essa é da prova de Aracaju Desse ano, não é isso? Qual é a questão? Qual o número da questão, Micheline? O número Foi a primeira Foi a primeira, né? Da prova de Aracaju Vamos lá As esposas de César As esposas de César Fernando e Vinícius Então eu tenho César É com essa? César Fernando Vinícius Sim, continue As esposas são Loira Vou só com a pronunciada Para eu te organizar Loira Ruiva E uma morena Não necessariamente nessa ordem Tá bom Uma se chama Daniela 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 Bruna E a outra Rafaela Rafaela, certo Aí ele começa a dar os dados, né? A esposa de César Se chama Daniela O que mais? A esposa de Vinícius É Morina E a esposa de Fernando Não se chama Bruna E não é Loira E a esposa de Fernando Não se chama Bruna E não é Loira Pronto Aí depois a alternativa Aí depois vem a pergunta, né? Os nomes das esposas Loira, Ruiva e Morena São respectivamente ABCDE Vamos organizar isso na tabela Eu vou botar o nome dos nomes aqui Eu vou botar César O problema da inicial é que às vezes tem duas coisas com o mesmo nome Mesmo leio e a gente confunde Vinícius Tá bom? Então Eu quero saber o que deles, gente? Era melhor botar Eu vou mudar Eu vou botar as mulheres aqui Eu vou botar os maridos e Se é a Loira, Ruiva e Morena Tá bom? Não Fica melhor Olha só Eu vou botar as mulheres Daniela Bruna E Rafaela O que é que eu quero saber dessas mulheres? O marido E Cor do cabelo Então É questão de organização, né? Aqui A gente vai organizar na tabelinha Vamos botar Lê a parte pra mim, Micheline Que diz as informações Porque assim No início da questão ele apresenta A situação, né? Depois ele dá A esposa de César se chama Daniela Então aqui eu já sei o marido de Daniela É César Tá? Primeira informação que ele dá é essa A esposa de Vinícius É Morena A esposa de Vinícius é Morena Então Eu não sei ainda quem é a esposa de Vinícius Mas eu sei que não vai ser Daniela A esposa de Vinícius é Morena? Eu não sei ainda Não, aqui eu tô botando Aqui eu não tô botando em ordem, não Aqui eu só copiei o que ele disse Tá? Aqui tá sem ordem Não, aqui já teria resolvido Se for assim Tá bom? Então, peraí Quando ele fala A esposa de Vinícius É Morena Eu não sei quem é a esposa de Vinícius Mas eu sei que Daniela Não é Morena Concorda? Porque Daniela não é a esposa de Vinícius É a esposa de César Tá? Continue Calma aí A esposa de Fernando Não se chama Bruna Então Bruna Calma aí A esposa de Bruna Calma aí A esposa de De Fernando Não se chama Bruna E não é loira Parei Eu acho que Para você botar seus homens Era mais fácil mesmo Porque ele dá as informações Em relação às mulheres Eu vou trocar, viu gente Vou trocar É sério Rapidinho É porque Como o caldo do cabelo É da mulher Olha só Não, vai ficar mais fácil Ó Caldo do cabelo Da esposa 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 Aí fica César Porque as informações que ele dá É em função dos homens Aí se eu botar as mulheres aqui Eu confundo Vinícius Certo? Então volta aí do início A esposa de César é Daniela Então a esposa de César é Daniela Continue Primeira informação é essa A esposa de César se chama Daniela A esposa de César se chama Daniela Que o senhor já dá isso A esposa de Vinícius é Morena Então Eu já sei que a esposa de Vinícius é Morena Já escrevo aqui É isso? Está vendo? Se eu fizesse de outro jeito Eu não ia escrever Morena ainda A esposa de Fernando Não se chama Bruna A esposa de Fernando Não se chama Bruna E não é loira E não é loira Então eu sei que Bruna é quem, gente? É a esposa de Vinícius, né? Porque Bruna não pode ser essa Essa aqui já é Daniela Então aqui tem que ser Não Vinícius é Bruna Calma Tá? Eu estou mastigando Calma aí Estou mastigando a informação Que ele deu E se eu sei Que essa aqui não é loira E essa aqui já é Morena A loira é essa, né? Concorda? Loira Então essa aqui é Rafaela E essa aqui é a Ruiva Então olha só Rafaela é a Ruiva Então olha só Essa questão é fácil Desde que a gente sabe organizar, né? Se eu fizer uma tabelinha Fica bem fácil Tá bom? Então Ele pergunta As esposas Loira, Rúvia e Morena Nessa ordem Daniela, Rafaela e Bruna Qual é a alternativa? Letra A Tá bom? E aí? Até amanhã? Vamos pra casa Almoçar Amanhã é oito e meia Tá bom? Obrigado Até amanhã Você vai dar umas questões estratégicas É, eu vou fazer isso Até amanhã, gente